Morte de candidato choca o país, ele foi morto dentro do próprio carro, as notícias acabam de chegar e eu estou, sabe gente, sem saber realmente como começar essa notícia para vocês porque as tragédias que têm acontecido nos últimos meses na política brasileira são assustadoras. Também vou trazer para vocês notícia nesse vídeo sobre o presidente Bolsonaro. Vocês não sabem o que aconteceu agora, as declarações são muito fortes e estão abalando as estruturas do nosso país, preparem o coração. Se estiverem de pé, sentem-se porque é muito forte. Também nesse vídeo vou trazer para vocês notícias sobre a ex-esposa do presidente Bolsonaro, sim, a Cristina Bolsonaro, quem não se lembra dela? Muito polêmica, muito conhecida, candidata também, pois é, as empresas da ex-Bolsonaro devem 318 mil reais à União. Isso mesmo ao governo brasileiro. As notícias eu vou trazer para vocês a partir de agora. Chocantes também são as notícias que chegam do apresentador Luciano Huck. Pois é, vocês se lembram daquela senhora que foi negada às marmitas, né? Uma eleitora do Lula, que disse para um bolsonarista, né, gente, que ela vota no Lula. Pois é, Luciano Huck se encontrou com essa mulher e o que foi encontrado é de partir o coração. Enfim, são quatro notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Gente, vamos começar primeiro com essa notícia. Daqui a pouquinho nós falamos sobre esse político famosíssimo no Brasil, que foi morto dentro do próprio carro. Essa notícia acaba de ser divulgada, tá bom? Vamos falar também sobre a ex-esposa do presidente Bolsonaro, também das declarações do presidente Bolsonaro. Mas vamos começar primeiro, olha isso, irritado. Luciano Huck encontra a mulher que teve marmita negada por ser eleitora do Lula e faz duro desabafo. O apresentador da Rede Globo conseguiu estabelecer uma chamada de vídeo com a mulher que aparece sendo coagida em vídeo. O apresentador de televisão Luciano Huck, à frente do Domingão, na Rede Globo, compartilhou com seus seguidores do Instagram um trecho da conversa com Dona Ilza Ramos Rodrigues. A mulher moradora de Itapeva, em São Paulo, foi constrangida por um homem em razão de suas escolhas políticas. Questionada sobre o voto nas eleições, ao dizer que seria em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu a promessa de que as marmitas não mais seriam entregues a ela. Luciano Huck aproveitou a oportunidade para criticar a conduta do homem. Espero que ele tenha aprendido algo. Escreveu o famoso na publicação dividida com seus seguidores. O marido de Angélica conseguiu contato com Dona Ilza graças a uma chamada de vídeo pela internet. O comunicador enalteceu a possibilidade de se manter conexões com pessoas de lugares tão distantes graças à tecnologia. Que episódios lamentáveis como esse que ela sofreu nos alertem para a importância de valorizar as pessoas e não as ideologias. Li que o agressor pediu desculpas publicamente. Melhor assim, disparou Luciano Huck. O apresentador disse esperar que a repercussão negativa no caso de Dona Ilza sirva de exemplo para que outras pessoas não pratiquem o mesmo tipo de violência. Sobretudo por motivos fúteis. A exemplo da diferença de posicionamento político. Por fim, Luciano Huck aproveitou a visibilidade para compartilhar a chave pix da mulher. E enfrenta dificuldades financeiras. E como visto no vídeo de constrangimento feito pelo homem, recebia marmitas de comida. Bem, eu acredito que o Luciano Huck também tenha ajudado ela de alguma maneira, né gente? Eu espero que sim, né? Não só usar a imagem da mulher também para se promover, né Luciano? Vamos mudar a notícia agora? Olha isso, gente. Ex-mulher de Jair Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Vale é sócia de duas empresas que devem 318 mil reais à União. Ana Cristina, que é candidata a deputada distrital com o nome de Cristina Bolsonaro, é alvo da Polícia Federal por ter comprado, possivelmente, por meio de laranjas, uma mansão em Brasília, cujo valor é supostamente incompatível com a renda da advogada. Segundo registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a empresa Total Fox Telecomunicações deve 65 mil reais à União por falta de pagamento de tributos federais e previdenciários. Sediada no Rio, a firma informou à Receita Federal devolver programas de computador. Os documentos apontam também que a empresa de Valeana Consultoria e Serviços de Seguro deve 253 mil à União. O valor inclui atrasos em pagamento de multas trabalhistas, FGPS e tributos federais. Em 2018, a companhia que declarou prestar consultorias empresariais foi declarada inapta pela Receita Federal por ter deixado de declarar informações tributárias por dois anos seguidos. Candidata do PP, do Centrão, Cristina Bolsonaro, chamou a atenção da Polícia Federal depois de comprar, em 2021, uma mansão avaliada em quase 3 milhões de reais em Brasília. No mês passado, a Polícia Federal pediu à Justiça Federal a abertura de uma investigação para apurar uma movimentação financeira de Cristina na compra da casa. Bem, eu não vou comentar nada, vocês comentem aí. Bolsonaro diz que vai passar faixa e se recolher, pois é, caso perca as eleições. O presidente, que tem 67 anos, afirmou que não tem mais nada a fazer na Terra, caso a trajetória na presidência da República seja finalizada. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou na noite de segunda-feira que, caso perca as eleições deste ano, passará faixa presidencial e se recolherá. A declaração foi dada em entrevista ao grupo de podcast evangélicos. O mandatário, que tem 67 anos, afirmou que não tem mais nada a fazer na Terra, caso a trajetória da presidência da República seja finalizada este ano. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa faixa e eu vou me recolher, porque, com a minha idade, não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro deste ano, declarou. Depois, o presidente agradeceu aos eleitores e repetiu um dos seus bordões. Temos os mesmos valores. Tenho sempre falado. Deus, pátria, família e liberdade. Não esqueça da palavra liberdade. Isso é importantíssimo. E graças a Deus que nós moramos no Brasil, né? Que é um país que, realmente, todos nós temos liberdade, né? O Brasil é, exatamente, um dos países com o maior número onde as pessoas mais se sentem em liberdade, né? Podem falar, podem se expressar. Graças a Deus e graças à democracia, né? Que prevalece nesse país. Tem países aí que você não pode nem dar a sua opinião política e que você já vai direto para a cadeia. Bem, agora vamos com essa notícia, gente, que é a mais triste, realmente, que foi a morte de um candidato, um ex-candidato a deputado. Olha que coisa horrível, tá? Padre e candidato a deputado federal. Veja quem era o homem morto a tiros dentro do carro em prata. Marcelo Alves de Oliveira já foi candidato a deputado federal em 2018. Era padre e estava afastado do exercício sacerdotal desde 2014 por motivos jurídicos canônicos. Olha isso. A polícia civil investiga a morte do homem de 48 anos que foi surpreendido e morto dentro do carro na noite da última terça-feira em prata. A vítima já havia sido candidato a deputado federal em 2018. Era padre e estava afastado do exercício sacerdotal desde 2014 por motivos jurídicos canônicos. Marcelo Alves de Oliveira estava dando carona para uma pessoa quando o motociclista parou na frente do carro e atirou diversas vezes contra ele. Em seguida, o autor fugiu, enquanto Marcelo não resistiu e morreu no local. Após o crime, a perícia esteve no local para recolher o carro da vítima e as munições que estavam no local. Os envolvidos e a motivação do crime ainda são apurados pela polícia. Marcelo foi candidato para deputado federal nas eleições de 2018 com o nome Padre Marcelo de Ibirité, quando recebeu menos de mil votos. Nesse ano, porém, ele não se candidatou. Marcelo, com o nome de padre no registro, um comunicado da Arquidiocese de Belo Horizonte, divulgado em 2014, apontou que ele tinha sido afastado no exercício sacerdotal por motivos jurídicos canônicos que estão sendo analisados pelas instituições copetetes no Vaticano. A Arquidiocese confirmou que Marcelo não fazia mais parte do quadro de padres da igreja. Marcelo foi morto a tiros dentro do carro no bairro Primavera, em Prata, na noite da última terça-feira. O autor dos disparos não foi encontrado, provavelmente não será encontrado. Enfim, muito estranho, né? Muito estranho, realmente, essa morte. Será que ele estava no lugar errado, com a pessoa errada, dando carona? Deus sabe quem é, né? Eu acho que se eu pudesse falar. Amo vocês, meninas e meninos. Essas foram as quatro notícias do vídeo. Fiquem com Deus e até já. Amo vocês, meninas e meninos. Amo vocês, meninas e meninos. Obrigado.